Salve, salve, rapaziada opressora do Ares Total A, tudo bom? Aqui é o Ares em mais um vídeo nessa campanha monumental aqui com o Império Bizantino, rapaziada. Então a gente já vai começando o vídeo de hoje explicando que esse tempo que eu fiquei longe do canal foi exclusivamente porque eu estive participando de dois congressos, os congressos não eram aqui no Rio, eu moro no Rio, os congressos eram na região sul do país e esses congressos acabaram me consumindo porque como eu estava longe, eu não tinha condições de gravar e... Acabei que emendei um congresso no outro, pra começar já a treta aqui rapidinho, eu vou fazer um clan na Bulgária. Pronto, já vou começar nesse ritmo. Então o que acontece, senhores, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar aumentar o meu clan aqui o mais rápido possível e em seguida eu já vou oprimir aqui o pessoal, os turcos, única e exclusivamente porque... Chegou o momento de ser opressor, né? Então o que que acontece? Eu tive dois congressos como eu estava falando e esses congressos eram sobre temas muito interessantes. Um eu falei sobre as ordens de cavalaria, especificamente os templários, formei uma aliança com a França aqui emergencial, isso é bom pra mim. E o outro congresso eu estive falando sobre a sociedade militarizada de Esparta, então... São congressos que têm a sua relevância dentro da academia brasileira, né? E enquanto isso, eu estive fora, estive em seus congressos, ocorreu o processo de impeachment, onde nós temos um novo faction leader, que é o Temer. E aí não entra nessa questão se você é a favor ou não, mas é o fato que nós temos um novo presidente, pelo menos pelos próximos 180 dias. E enquanto nós estamos no Total War, estamos enfrentando o Total War Brasil. Então assim, o que acontece é bem simples. Temos um Total War Brasil, que não é o grupo, mas sim a política e dentro dessa política a situação estava muito forte em relação a teremos ou não um presidente da república novo e acabou que temos. Então assim, fora isso, eu agradeço muito o pessoal que esteve pacientemente esperando pelos vídeos aqui no canal, que sempre mandou uma mensagem, tanto no Total War Brasil, como na página do Ares, e vamos tentar fazer o máximo possível para melhorar isso. Então, vamos para cima deles, vamos ocupar a Bulgária, né? E vamos torcer para a Hungria não entrar nessa treta agora. Eles mandaram tropas, expulsamos eles. E eu não vou utilizar a Guarda Varagiana agora. Vamos fazer uma coisa. Vamos ser escrotos. Vamos jogar o máximo possível em cima deles. Primeira vitória, eu já conquistei o castelo deles. Vitória também. Cara, aqui esmagamos o exército deles. E aqui eu vou esmagar de novo, vou reunir tropas, peguei em tir novo, ganhei 100 gold aqui. A vitória vai ser, a vitória é nossa, acabou. Game over aqui. E aqui também vai ter um game overzinho básico. Fim, já ganhamos. Como pode, rapaz? Como pode? E essa mulher não pode ser herdeira do trono. E já vou só debandar essas tropas. Fiz o plane que eu queria. Fora isso, vamos ver como estão aqui os meus vassalos. A opinião pública deles sobre mim não é das melhores, mas eu também não estou nem aí para eles. Eu não vou descansar não, eu já sei que está tudo muito ruim para mim. Antes, deixa eu ver os pactos que eu tenho. Uma filha minha. Ciciliano está casado com a minha filha. O meu aliado. Não, a minha portia não. Não. É, vamos ver, né? É. É, de certa forma, sim. Cara, não tem nenhuma filha. Então, vamos ter que confiar no nosso faro. Vamos ter que confiar nos nossos aliados. Vou chamar todo mundo. E que se dane, entendeu? E vamos para cima deles. O que temos e o que não temos. Mais uma vez, os franceses fugiram da responsabilidade. Ah, que se dane, quer saber de uma coisa? Se vocês não vão entrar nessa, há quem entre. Há quem entre. Eu vou ficar implorando, não. Não. Vamos reunir todo mundo. Forma aliança com a gente. Entra na treta com a gente. É o principal. Bem, vamos ver se... Vamos receber, se... Já mandaram as tropas. Eu já vou botar os caras para dormir. Não vai ter conversa torta, não. Ótimo. Primeiro resultado da batalha. Vitória. Cadê os nossos aliados agora? Um exército está bem comandado. Vai vir para cá. Sinop. Segundo exército. Precisa de comandantes bons também. Vai vir para cá. Vai vir para cá. Chega rápido. Isso. Destrói eles. Boa. Boa. Fica aqui perto de mim, cara. Não vai para lá, não. Unifica suas tropas primeiro antes de avançar. Vamos chegar a tempo. Desce o morro. Desce o morro. E desce o morro. Coloca as tropas. Isso. Boa. E desce o morro. Mais uma vitória Sensacional sobre eles Cara, tipo assim, os resultados estão fluindo Mas tipo Seria sensacional E Tipo O Império do Ocidente Colocasse suas tropas aqui Cara, ia ser o máximo Porque pelo menos ia ter chance de vencer E rápido, meus inimigos Deixa eu ver Quem eu posso colocar esse cara pra casar Uma princesa, né? Chipre Legal, sensacional Mas cadê o Império do Ocidente? Botando as tropas deles aqui Não vi um exército do Imperador descendo pra cá Da Maury, covarde Ele não aceitou Covarde Vamos ver se chega a tempo E chegar a tempo já era E aí, meu irmão É uma guerra total Porque aí Equilibramos tudo Vitória Vitória 1 Tipo Vou precisar de reforço Eu vou reunir as tropas Que eu tenho lei Berlim Bom Vamos A CIDADE NO BRASIL 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 Mais uma vez, respiramos sobre aparelhos. Gente, na boa! Apontar como comandante, apontar como comandante, apontar como comandante. E vamos reunir todo mundo de novo em Constantinopla, respirar tudo de novo. E dali a gente vai sair com todas as tropas possíveis nessa guerra longa contra esses quebabs. Mais um levante massa. Dessa vez eu coloquei todas as tropas possíveis e impossíveis aqui. Dessa vez eu reuni todo mundo e vamos pra cima deles. O Império do Ocidente mandou as tropas. Sacra Império Romano Ocidental mandou tropas. Isso é bom. Isso não é bom. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Eles entraram no jogo. Isso é sensacional. Cara, isso é sensacional. Eles entraram no jogo. Eles entraram no jogo. E agora vamos voltar a ser como era antes. Vamos derrubá-los. Vitória. 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 Mais uma vitória Monstro Kebab perdeu sua capital Vamos marchar em direção a eles Em Atalia Onde eu posso de repente definir isso 10.040 homens Cara, ainda não tenho tropas suficientes Aí que tá Mais um resultado positivo pra mim Destruo O exército deles Ah, peraí, peraí Não sai não, não sai não, brother Tu vai me deixar na mão de novo Cara, essas fugidas do Sacro Império é que é fogo, cara Entendeu? Isso aí É de quebrar mesmo a cara Foi uma coisa Vai pra lá que tá fogo mesmo, cara Não dá pra confiar Nos católicos não Entendeu? Não tá dando pra confiar nos católicos O insere, mas nem existe F No, isso aí É, então tanto que se vai gastar E aí Entendeu? Não tem 92%, só falta um pouquinho para a gente vencer. Acabou, 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 acabou. Acabou, vencemos, vencemos, no limite do limite, mas vencemos, que vitória, que vitória, que vitória, que vitória, que vitória, cara, que vitória louca que nós tivemos, brother, um imperador com 60 anos já, tem até um netinho de 3 anos aqui, cara, que vitória, que vitória, um grande triunfo, sim, sim, rapaz, sim, merecemos essa vitória, sim, e nós vamos entregar o comando de Trevisond para o meu herdeiro, comando de Armericon para o meu herdeiro, para a Flagonia, para o meu herdeiro, que vitória, brother, que vitória, respira até aliviado, cara, porque meu irmão, pega a ser assustador com o que estava acontecendo aqui, eu não conseguia, eu quase fui derrotado várias vezes aqui, tem noção disso, quase eu fui derrotado várias, e várias, e várias vezes, e sinceramente, esse cara aqui está me deixando muito puto, vou pedir a comunhão dele, ah, não precisa não, e sinceramente, essa guerra civil, eu vou deixar para o próximo vídeo, um forte abraço para cada um de vocês, e depois, um forte abraço para cada um de vocês, um forte abraço para cada um de vocês,